Nick comenta com Kendra que não conviveu muito com Cristina, mas a morte dela a afetou. Kendra manda a menina se alegrar, afinal, hoje é o jantar de noivado dela. Kendra enche os ouvidos de Nick com intrigas contra Gusmão. A jovem fala que está tentando se manter firme, mas às vezes sente vontade de jogar tudo para cima e ficar com ele. Kendra diz, você seria uma idiota se fizesse isso. Fique agora com o resumo do próximo capítulo da novela Amores Verdadeiros. Mas antes, clique no botão de gostei para receber atualizações de vídeos novos. E não esqueça de se inscrever no canal. Quarta-feira, 30 de junho. Nick diz para si mesma que não quer se casar com Roy, pois não o ama. Liliana conta para Candelária toda a história de Paula. A jovem acrescenta que o filho de Paula, Gusmão, é seu primeiro amor. Candelária finge animação e abraça sua neta. Guzmão conta para Adriana que Aguiar lhe disse que não desejava voltar ao trabalho por motivos pessoais. E quando puder, entregará o apartamento à Vitória e irá retornar para seu povoado. Candelária cozinha e aconselha sua neta a aceitar que Guzmão não é para ela. A conversa é interrompida. Ao abrir a porta, Liliana dá de cara com Roy. Ele leva consigo uma almofada escrito, eu te amo. A jovem fica maravilhada com a surpresa e Roy diz Liliana agradece a atenção do rapaz. Ele se desculpa por ter falado besteiras. A jovem o convida para jantar com sua família. Mas ele recusa e diz que voltará outro dia. Adriana pede para que Vitória pare de insistir, para que ela participe do jantar. Vitória acaba vencida e pergunta por Aguiar. Adriana conta que não o viu, mas Guzmão lhe disse que ele está muito deprimido e pretende voltar para seu povoado. Vitória, por favor, faça alguma coisa para ele e não ir. Talvez pareça egoísta, mas eu preciso da Liliana perto de mim. Candelária aparece na sala e conta que conseguiu convencer Aguiar a jantar com elas. O homem aparece com a barba mal feita, completamente descuidado. Ele observa o coração que Liliana segura e pergunta onde ela o arranjou. Liliana explica que foi um amigo que lhe deu. Aguiar não gosta muito e faz um monte de perguntas. Ele fica furioso e briga com sua filha. Candelária tenta acalmá-lo, pedindo para que ele não brigue com a menina. Adriana continua incentivando Vitória a visitar Aguiar. Nelson aparece pedindo para ficar sozinho com Vitória. Ele fala que hoje deverão fingir que está tudo bem entre eles, pois irão representar a farsa do casamento feliz. Ele segura as mãos de Vitória, que as puxa com nojo. Ela afirma que não se importa que os Paiva saibam que o casamento deles está acabado. Novamente, Nelson joga o vídeo na cara de Vitória e ela diz Nelson fala que não dará o divórcio a não ser que eles façam um acordo econômico, que compense com juros o trabalho de 25 anos dele na meta-imagem. Vitória explica a Nelson uma última vez. Nelson ameaça acusá-la de adultério. A conversa é interrompida por Poliana, que avisa que os Paiva chegaram. Logo depois, Nick entra afirmando estar ansiosa para seu pedido de casamento. Gusmão comenta com Salviano que tentou de todas as formas convencer Aguiar a voltar para o trabalho, mas não foi bem sucedido na sua empreitada. Todos estão animados para o casamento. Nelson propõe um brinde, mas Vitória sugere que eles esperem por Roy e está atrasado por compromissos da sua carreira como tenista. Aníbal aparece no jantar, cumprimenta todos e comenta Estamos comemorando o noivado de minha neta, mas acontece que eu não vejo o noivo. Roy aparece repentinamente e explica que teve uma urgência com a federação. Milton se levanta e anuncia que deseja dar um presente para seu filho. Roy se faz de desentendido e pergunta do que se trata, uma cobertura num bairro nobre. Vitória fica triste, pois imaginava que sua filha fosse morar na mansão. Nick comenta que ela e Roy desejam ter seu próprio espaço. Roy se ajoelha perante Nick e lhe mostra o anel de noivado. Ela vê Gusmão a pedindo em casamento e imediatamente aceita beijando o rapaz. Mas cai em si. Ao abrir os olhos vê Roy. Ela se assusta. As famílias brindam ao noivado dos jovens. Gusmão assiste tudo de longe. Salviano visita Aguiar, desejando saber como seu amigo está. Aguiar lhe diz que está destruído por dentro, pois a morte de sua esposa foi brutal e agora se sente culpado. Salviano diz, o culpado um dia irá pagar. Você tem que seguir sua vida. Pense na sua filha e no seu trabalho. Aguiar afirma que não voltará à mansão. Salviano revela que sabe da existência do vídeo, pois estava junto a Nelson quando ele recebeu o DVD. Aguiar explica que ele e Vitória jamais fizeram nada errado. No jantar, Nelson faz comentários horrorosos. Vitória pede para que o homem respeite o momento que é tão importante para Nick. O barraco está armado. Nelson e Vitória começam uma discussão na frente de todos. Nelson comenta sobre um vídeo que ele teria recebido. Vitória diz, papai, me cansei de manter as aparências. Chega de viver nessa hipocrisia. Nelson rebate, por que não conta a todos? Quem é o seu amante? Vitória continua, há 25 anos eu deveria ter me arrependido de me casar com você. Por isso, Nick, deve pensar bem no que faz. Para você, ainda dá tempo. E sai revoltada. Doris e Nick saem atrás de Vitória. Aníbal fica enfurecido e avisa, você vai pagar por ter ofendido minha filha, Nelson. Salviano visita Beatriz e a convida para sair, mas a mulher não pode sair. Eles se beijam apaixonadamente. Poliana vai até o quarto de Adriana e pergunta se a mulher não irá jantar. E fofoca que lá embaixo, Vitória e Nelson discutiram feio e há vários dias o casal nem se fala. Vitória em seu quarto chora pedindo perdão a Nick por ter perdido seu controle. Sua filha fala que está evidente que as coisas entre ela e seu pai vão de mal a pior. Vitória nega tudo o que Nelson disse e Nick é dura, falando que ela e seu pai arruinaram o seu jantar de noivado. Doris tenta acalmar Vitória. Adriana ouve tudo e quando Vitória decide mandar Nelson embora daquela casa, ela lhe dá apoio. Doris pede para que Vitória não abandone seu casamento. Nelson diz, Aníbal, você deveria me agradecer por não mostrar o vídeo que eu tenho aos Paiva, que comprova que sua filha foi infiel. Aníbal o rebate, mesmo que fosse o que eu duvido, esse não era o momento. Aníbal pede desculpas aos Paiva em nome dos Balvaneira. Nelson admite que realmente se excedeu. Roy comenta que já são quase uma família e aquilo não é um problema. Aníbal diz, Roy, quero que saiba que assim como cuidei dos interesses da minha família, farei com os da minha neta. Quero dizer que enquanto fizer minha princesa feliz, conte com o meu apoio. Se isso não acontecer, cancelarei todos os benefícios de pertencer a essa família. Aníbal se dirige a Nelson e fala, isso também se aplica a você. No banheiro, Nick tem mais um episódio bulímico. Roy entra no quarto da jovem à sua procura. Ele bate na porta do banheiro perguntando se está tudo bem. Ela sai e ele percebe que ela estava vomitando e diz, eu não sei como funciona esse papo de bulimia, mas me preocupa muito porque não sei o que fazer. Ela diz que o tratamento estava funcionando, mas de repente é como se eu tivesse perdido o controle. Roy a abraça pedindo para que ela se acalme. Ela chega a sugerir que ela não viaje com ele, mas ela implora para ir junto, falando que precisa sair daquela casa. Guzmão aparece no quarto de Nick perguntando se ela deseja algo e Roy o manda embora, mas o guarda-costas não cede fácil e bate de frente com o Mauricinho. Salviano sugere a Beatriz que Guile ficaria muito feliz com o irmãozinho. Ela recusa e fala que isso só vai mudar quando eles se casarem, e tudo depende do seu ex-marido assinar os documentos do divórcio. Adriana encontra o livro que Vitória vem escrevendo e se pergunta, será que Vitória é a protagonista desse romance? Vitória mostra para Aníbal o conteúdo do famoso vídeo que Nelson vem falando. Ele comenta que o único intuito daquele vídeo é prejudicar a imagem de sua filha e agora Nelson quer tirar proveito da situação. Ele sugere que Odete e Nelson estejam juntos nessa armação. Vitória fica enfurecida. Aníbal avisa que cuidará pessoalmente de tudo e seria bom que Aguiar e Liliana voltassem a trabalhar para eles. Acho que temos que ajudar a Liliana agora que ela perdeu sua mãe e não entendo como Nelson achou que a minha filha, uma balvaneira, se relacionaria com seu guarda-costas, diz Aníbal. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí